Fala galera, beleza? BH aqui trazendo mais um vídeo de GTA V pra vocês, galera, e trazendo aqui novamente o desafio descendo o maior tobogã do mundo aqui no GTA, que só o BH em play tem. Então você já conhece, né? Se você quiser participar desse desafio, olha só que macabro, já dá pra ver que o vídeo vai ser bom. Já sabe, né? Se quiser participar, deixa o like, se inscreve se você ainda não for inscrito e vamos pra esse desafio. Galeria, esse tobogã aqui tá diferente dos outros, né, mano? Esse Siren Red gigantesco, galera. Tem até essas paradas que giram. Eitas, o negócio bate na gente. Olha isso aqui, velho. Ô, louco, a gente tem que ficar ligado nisso aqui, mano. Olha só esses dentes macabrão. Dá pra parar aqui não, filhão? Olha a mão dele, velho. Se catar na gente, o que que acontece? Eu não sei. Caraca, quase batendo a gente. Vamos ficar aqui parada. Por que tanta violência, rapaz? Nossa senhora. Pera aí. É, 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 caímos. Nossa senhora. Que isso? Nossa, quantos Siren Red aqui na frente. Bora pular aqui de novo, galera. Pô, cara, de novo. Simbora. Quem foi, foi. Quem não foi, fica aí. Eita peste, velho. Olha só. Meu Deus do céu. Será que a gente vai conseguir sobreviver, galera? Olha só isso aqui, velho. Tobogã com fogo e tem o Siren Red gigantesco girando a mão, velho. A gente tá aqui. Ah, não. Não é a gente, não. A gente tá vindo aqui, galera. Mas o outro Siren Red tá aqui. Se bater nele, já era, mano. Não tem conversa. Nossa, vai bater no Siren. Vai bater nesse Siren aqui. Meu Deus do céu. Quase. Não pode catar na gente. Catou nele. Nossa senhora. A gente não pode. Eita. Batemos o carinho de pipoca, galera. Mas vamos tentar aqui de novo. O BH é apelão demais. Agora a gente consegue. Não conseguimos. Bateu na gente. Agora eu consigo. Agora eu consigo. Vamos lá, vamos lá. Todo mundo torcendo. Bora. Ah, não foi dessa vez de novo. Agora foi. Eita. Batemos no negócio que gira ali. Pelo menos conseguimos passar. Ó, tem fogo aqui. Fogo aqui. Tem fogo pra tudo e qualquer lugar, galera. Isso é louco. Ainda a polícia ainda pra completar tá aqui, ó. Uma estrela. Tá querendo me pegar aqui no ar, velho. Eita. Em primeira pessoa não tem como ver. Nossa Senhora. Ah, não. Não vai dar bom, galera. Aí, aí vai batendo a gente. Nossa Senhora. Quase batendo a gente. A gente tem que escapar desses negócios aí. Essas bocas que giram, velho. Se bater na gente. Cê é louco. Vai tirar a mão dano. Nossa. Nossa Senhora. Cê é louco. Ainda bem que não tem mais Siren Red gigante aqui pra atacar, né? Pelo menos isso, né? Quase batemos. Nossa Senhora. Tem mais três... Dois Siren Reds gigantescos, galera. Pra gente enfrentar. Mas vamos que vamos. Tomamos nas costas. Eita, eita. Nossa. Eita peste. No céu tem pão. Tem mais uma boca do Siren Red. Tem fogo ali também. Isso. Não vou conseguir passar, não. Esse aqui tá empurrando a gente pra lá, ó. O que tá acontecendo? Bora aqui, bora. Mano, tá pegando fogo em tudo e qualquer lugar. Eita, fui arremessar. Eita, fui arremessado. Que isso, homem? Sai daqui. É isso aí, é isso aí. É sempre, sempre o Franklin que é usado nesse experimento. Eu não estou suportando mais. Nossa Senhora. Quase passamos pela mão dele, velho. Você é louco, se batesse na gente, já era, fio. É saco na hora. Hum, que delícia. Eu acho que acabou o Siren Red, né? Mas vai ter mais na frente, hein? Tô lascado. Eita peste. Nossa. Ufa. Tem mais, velho. Tem um monte. Não para de ter esses negócios que girando rápido. Nossa Senhora. E o bom é que não tá tirando life, né? Agora, mano, tá começando a pegar. É muito impulso. Nossa. Ufa. Pensei que a gente ia cair por... Eita, eita. Nossa. Caramba, galera. Quase bateu na gente. Meu Deus do céu. Olha só isso aqui, galera. É a boca do Siren Red. E ainda por cima tem zumbi, velho. Será que a gente vai conseguir sobreviver? Ó, o Franklin tá ali, ó. Vamos lá, Franklin. Você consegue. Todo mundo acredita. Todo mundo aí de casa... Eu ia falar que todo mundo de casa ia tá torcendo pela gente, né? Mas pelo jeito a gente não vai conseguir. Infelizmente. Bora mais uma vez. Agora a gente consegue. Vamos lá. Quero ver todo mundo torcendo. E... Nossa. Conseguimos, galera. Nossa, mano. Ainda faltam mais três bocas do Siren Red, velho. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Esse cabeça de sirene, ele tá que tá, mano. Ai, é difícil mesmo, hein? Eu nunca imaginei que ia descer um tobogã do Siren Red. Você só encontra no canal de quem? Quem é o melhor modder do Brasil? Ah, você sabe quem é o BH, né? Pode falar aí por mim que você já conhece, né? É, realmente. Agora essa parte aqui é muito louca. Tem três Siren Red tentando me bater, galera. Mas eu acho que o BH consegue passar. Caraca, ele tá indo de cara, velho. Nossa senhora. Eita peste. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, galera. Imagine se encosta na gente. Nossa. Caraca, velho. Faltava só um pouquinho que tava na gente, velho. Ainda bem que não pegou, né, mano? Imagine só o dano que a gente ia tomar. Nossa, velho. Essa parte do espiral é a mais da hora. Eita. Ah, é. Chegou uma parte do vidro. Na verdade, tem um vidro invisível aqui, galera. Nossa, vamos cair pra fora. Quase... Nossa. Opa! Olha só o nosso paraquedas. Tá na nossa frente, galera. O paraquedas passou a gente, mano. Já se viu isso, velho. Pimba! Nossa. Eu vou alcançar esse paraquedas, velho. Esse paraquedas não vai me passar. Vem aqui, paraquedas. Não. Caraca, ele passou... Ainda bem que a gente conseguiu parar aqui, galera. Eu não sei se eu continuo ou não. A gente vai passar novamente na boca do Siren. Então já sabe, né? Não esquece de comentar aí. Já comenta o que vocês acham se o BH vai sobreviver mais uma vez. Vai, filhão! Nossa Senhora! Nossa! Caraca! Conseguimos, rapaz! É isso aí, mano. BH é apelão demais. Eita, peste. Eita! Nossa! Bateu a cara. Ainda bem que conseguimos passar por esse Siren aí, mano. Mano, o Siren Red aqui tá atacando com tudo, velho. O Frank Levy tá pensando... Caraca, mano. O BH sempre usa eu aqui como cobaia para os seus tobogãs e seus mods. Caraca, galera. Olha só o tamanho desse super, super Mega Blaster Slide. Eu acho que a gente não vai conseguir sobreviver, hein? Vamos lá, vamos lá. Nossa! 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 Conseguimos! Todo mundo que torceu a favor só tem a agradecer. Bora que bora. Eu gosto dessa parte, que essa parte é bem rápida. Olha isso aqui, galera. Olha que rápido, mano. Muito louco. Eita! Essa parte é top. Eita! Quebrou a cabeça, quebrou o pescoço, quebrou a coluna, quebrou tudo. E, galera, vamos passar mais uma vez. Nossa! Quase caímos pra fora. Nossa! Essa parte é de lado. Nossa! Pelo menos estamos vivos, galera. Não batemos no dente. Se a gente bate no dente dele, a gente vai no saco. Sem chance. Galera, só vamos passar mais uma vez na boca do Siren. O BH com certeza vai sobreviver, filhão. Tá pensando o que, rapá? Vamos passar mais uma vez, galera. Tá chegando. Essa é a última vez, galera, que a gente vai passar pela boca do Siren. Lembrando que as outras três a gente passamos direto, né? Ah, não, né? A outra a gente caímos. Nossa! Ainda tem fogo, galera. Você é louco! Se o fogo pegasse na gente, não ia dar pra gente, né? É mesmo, é? Mas ainda bem que a gente tá na reta final e não tem o que dar errado. Eu espero, né? O Franklin deve estar pensando. Ainda bem que tá no final. Agora não tem o que dar errado, né, família? Mentira, né? Eu acho que foi no vídeo do escorregador do tobogã, né, que a gente caiu pra fora, né? Ó, mas já chegamos no lago, ó. Se cair aqui pra fora, tá suave. Tá suave. Nossa! Conseguimos, galera. Mas infelizmente não foi de primeira. Mas ainda tem um super slide pra gente descer. Agora chegou o momento mais esperado. Vamos descer o super slide quebradiço, galera. Lembrando que esse aqui é o mais difícil, né? Vocês vão ver o porquê é difícil. Olha só isso aqui, galera. Mano, tem uns negócios que arremessam a gente pra... Nossa senhora! Ainda bem que a gente não tá caindo pra fora, né? Imagina cair pra fora, velho. Nossa senhora! Meu Deus! Eita! Caraca, galera. Conseguimos perder nesse aqui que é o mais fácil de todos. Bora tentar mais uma vez. Agora a gente consegue. Marcha! Vamos lá, filhão. Agora a gente consegue passar aqui no corre. Eita, peste. Tem muitos vidros na frente, galera. Vocês não conseguem ver, né? Porque o bagulho é o vidro, é muito invisível. Eita! Agora a gente consegue! Ou talvez não, né? Mas vamos lá. Conseguimos! É isso aí! Foi na terceira tentativa, né? Lembrando que nos outros vídeos lá eu tentei mais de 10 vezes. Eu nem lembro. E é isso aí, galera. Esse foi o desafio de descer no Tobogã do Siren Red. Fiquem na paz de Deus e fui! E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, chega deixando o like. Se inscreve no canal. Eu conto com a tua presença no próximo vídeo. E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri